Pessoal, vou fazer esse videozinho aqui pequenininho mesmo, só pra mostrar pra vocês aí como eu tô fazendo aqui a tacadeira aqui pra fechar as colunas ali, pra colocar as tábuas, pra concretar, tô deixando nessa posição um pouco torto pra ele quando chegar aqui, igual com o metalão aqui ó, ficar distante pra rodar ele, ficar bem legal, porque se fizer direto assim ó, quando ele chegar aqui não vai ter posição legal pra rodar, então é isso aí pessoal, ele já tem uma pressão já que eu deixei pra ele próprio segurar a porta, quando eu for soldar, já tá show de bola pra soldar, tá vendo ó, então agora eu vou soldar elas aí e vou mostrar pra vocês aí como ela ficou depois de soldada, ali já tá a tacadeira ali, já posicionada pra soldar bem legal, pra soldar os pedaços de barra roscada, então é isso aí pessoal, vou soldar aqui e vou mostrar pra vocês aí o resultado que vocês aí? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, já está prontinha a tacadeira aí, ó. Como eu falei aqui, ó. É, deixei um pouco torto porque quando ela chegar igual aqui, ó, está bem legal para rodar, ó. Para não precisar de chave, fica bem legal. Você não vai se preocupar com chave, ó. É, aqui coloquei só esse metalon provisório. Depois eu vou colocar a barra chata, que é bem melhor. A barra chata é um pouco reforçada. Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.